Pronto, promessa feita, promessa cumprida, vamos direto aos ingredientes desta palha italiana de churro da nossa querida Juliana Butti. Você vai precisar dos seguintes ingredientes. Uma lata de leite condensado cozido. Uma colher de café de canela. 100 gramas de chocolate branco. 200 gramas de biscoito doce tipo Maria, leite ou canela. 100 gramas de açúcar de confeiteiro. Uma colher de café de canela em pó. E uma colher de sopa de creme de leite. Super fácil, super rápido. Tá bonito o seu cabelo, Ju? Obrigada. Lindo. A gente coloca o leite condensado cozido na panela. Esse leite condensado é cozido na panela de pressão por 40 minutos. Esse ficou mais moreninho. Porque na minha casa a minha panela de pressão é elétrica. Então? Então na hora que eu fui colocar para cozinhar, em vez de eu colocar na pressão, eu coloquei para cozinhar. Aí quando eu me toquei, eu mudei para a pressão. Então por isso que ela ficou mais moreninha. Por isso que ficou mais moreninha. Quer dizer que sempre vai dar certo? Sempre vai dar certo. Né? Ju, mas aquilo que a gente falou no começo do programa com a Bianca Fola é a mais pura verdade. A sua culinária é extremamente saborosa e de bom gosto. Seja doce, seja salgado. E muito simples de fazer. Mas é que eu acho que a gente não precisa... Assim, como que eu vou te dizer? Você não precisa rebuscar para a coisa ficar boa. Entendeu? As pessoas elas acham que às vezes para fazer um prato, para agradar, ela precisa fazer alguma coisa assim de mais sofisticada, de mais complicada. Não é. Mas o paladar da sua culinária é sofisticado. Mas é isso que você falou exatamente. É super sofisticado e é simples. Os doces, os ovos rechados, daqui a pouco você vai começar a falar deles, né? Já começou a trabalhar para a Páscoa? Então, ainda não. Mas eu já comecei com as ideias, né? Salgado, deixa eu arrumar aqui. O seu... Tudo que você faz de salgado é extremamente gostoso. De digestão gostosa, sabe? Tudo é gostoso. Você quer ver uma coisa que as pessoas, eu acho que elas complicam demais para fazer? Por quê? Risoto. Eu acho que as pessoas complicam demais. Para mim, é uma comida mais simples que tem para fazer risoto. Eu não tenho nada para fazer em casa. É risoto. Deve ficar saborosíssimo, né, Ju? Eu acho muito fácil fazer risoto para mim. No dia que o meu sobrinho ia viajar, eu fui lá me despedindo, é lógico. Aí eu cheguei e estava uma briga. Porque o que nós vamos comer, o que nós vamos comer. Aí eu olhei para o meu sobrinho e pensei, você quer um risoto? Porque eu falei... Vamos resolver isso? Não, tia, não precisa. Aí eu falei para a minha sobrinha, o que você quer? Não, não precisa fazer nada. Aí eu fui lá me despedindo e falei, mãe, o que você tem que fazer risoto? Aí eu voltei e falei para eles, um risoto de camarão agrada a todos? Nossa senhora! Agradou. Pois é, em meia hora se faz. E agrada a todos. E agrada a todos. Você colocou aí o leite condensado? O leite condensado e o chocolate. Só? Só. Eu achei também que você tivesse colocado a canela. Ainda não. Mas ainda não. Eu gosto de colocar a canela no final para permanecer mais o sabor e o aroma. Tá. Tá. Uma dica. Eu fiz essa palha italiana com creme de leite e sem creme de leite. Tá. Sem creme de leite eu achei que ela ficou um pouco seca. Tem aqui, você vai poder... Degustar. Degustar e... E ver o que eu estou falando. E fiz com o creme de leite. Aqui eu fiz com o creme de leite, eu fiz hoje. Então ela está bem mais macia, mas... Então tem os dois fatores. Uma porque ela não teve o descanso. E outra porque ela tem o creme de leite. Mas na minha opinião ela fica mais saborosa. Tá. Tá. Agora se não quiser colocar o creme de leite, quando ela começa a soltar, você já pode desligar e acrescentar a bolagem. Tá. Aqui você vai colocar o creme de leite. Eu vou colocar o creme de leite porque eu acho que quebra também um pouquinho do doce. Do doce, é. Ah, e tem isso, tem outra do seu doce. É o nível de açúcar e tal, exato. Que não fica, mas não passa perto do enjoativo, Ju. É, eu não gosto de doce muito doce. Muito doce. Até a Bianca estava falando que ela adora cupo açúcar. Que eu falei para ela que eu fiz a paleta italiana com cupo açúcar. É, ela fez. Aí tem que esperar dar o ponto alguma coisa? Então, ó, só... É quase um ponto de brigadeiro. Tá. Como o leite condensado já está cozido, se a gente também der a cozinhar muito, ele vai ficar duro. Sim. Então, ponto de brigadeiro, já põe o creme de leite. Já põe o creme de leite. Tá. Sempre no fogo alto, hein? É. Senão demora muito. Ah. Se for na minha casa, não precisa ser tão alto assim, porque eu não tenho a pressão do tempo, é isso? É. Tá. E também, se você não tiver a prática, porque quem não tem a prática também, né? Boa. Tem esse outro detalhe. Ó, deu o ponto. Desliga. Pessoal com a canela. A canela é muito característica dos churros, né? É. Você está usando biscoito tipo Maria. É aquele outro de amido. Ah, aquele outro de amido. É. Tem também esse biscoito de amido, ele tem sabor chocolate. Também pode ser. Tá. Você tritura, você prefere triturar na mão do que ela mais amassadinha? Então, se amassar muito, eu acho que ela fica muito moída. Tá. Aí eu aconselho, se for pra fazer isso, só se for pra enrolar como brigadeiro. Tá. Se for pra cortar, o ideal é... Assim como você está fazendo. Pala italiana caiu no gosto, né? Caiu. Caiu no gosto. E é um doce brasileiro, né? Pois é. É, descobri isso aqui no programa. Pala italiana é um doce brasileiro. Posso tirar, Ju? Pode. Acho ótimo, porque a gente começa a perceber tudo que a gente cria e que é bom, né? Pois é, até porque lá a gente não encontra o leite condensado, né? Fora a gente não tem. Eu gosto de sentir o doce. Se quiser colocar mais bolacha, pode colocar. Tá. Mas eu acho interessante você sentir o sabor do doce. Sim. Porque também se você morder só a bolacha, não tem graça, né? Perfeito. Forminha untada. Essa aqui é aquelas forminhas do forninho, que vão no forninho elétrico, tá? Se eu não me engano, ela tem 15 por 20, alguma coisa assim. Tá. Essa pontura é maravilhosa. Serve como sugestão também pra Páscoa, a palha italiana. Apesar de hoje a gente encontrar casco já pronto, de ovo, tem gente que não tem habilidade, não gosta de mexer com chocolate. Sim. Então já começou a sugestão da Páscoa. Exatamente. Então dá pra fazer latinhas, vidro, palha italiana, que é um bom presente. E é sempre uma sobremesa que agrada? Sempre agrada. Daqui vai pra geladeira? Não. Pode deixar esfriar em temperatura ambiente. Olha. É isso? É só isso. Falei. Toque da Juliana Bud. Aí aqui a gente deixa esfriar. Aqui eu já tenho uma fria. Então agora... Essa aqui é a assadeira maior, eu fiz dobrada. Tá. Se fizer essa receita, nessa assadeira, ela vai ficar bem fininha. Eu gosto mais altinha. Sim. Aí vem com o cortador. Congelou. Cortou. Passa no açúcar misturado com a canela. Ah, por isso que precisava mesmo da canela, hein? Aí tá prontinha pra comer. Arrasou. Agora você colocou esse aqui, ó. Como que você fez esse? Que me chamou muita atenção no começo. Essa é a de cupo azul. Hum. Então, essa aí eu fiz a palha italiana tradicional, que ela é com brigadeiro. Tá. Tá. Só que eu fiz com o biscoito de chocolate. Tá. Olha as opções. E quando eu espalhei na assadeira, eu espalhei metade, eu faço doce de cupo azul. Então aí eu espalhei uma camada de doce de cupo azul, o restante da palha italiana, cortei e passei no cacau. Então é recheada. É recheada. Vamos abrir uma pra quem tá em casa. Tem como? Eu não sei se vai... Isso. Se é recheada. Quer uma faca? Não tem. Chega a ver. Não, mas não lembra. Tem aqui, ó. Ah, tem. Se dá pra ver. Se dá pra ver. Ah, olha, mostra ali. Olha o interior dessa, de cupo azul. E eu pus uns pedacinhos de castanha do Pará, que eu tinha um pouquinho. Isso é novidade Juliana Budi. Ah, olha como dá pra ver. Esse brilho maior é o doce de cupo azul. Tá. Então você fez. Essa que a gente fez agora é de churros, de cupo azul. O que mais que tem na mesa? Tem a tradicional. Tem a tradicional. E tem a de leite em pó com creme de avelã. Essa daqui? É. Vamos abrir pra ver como é que tá. Tudo é padrão Juliana Budi. Que também é recheada, tá? Deixa eu só tirar essa daqui da frente. Olha. Dá pra ver aqui? Aí. Nossa, hein, Ju? Será que sim ou certeza que sim? Que a gente vai provar todas. É pra provar todas. Vou provar todas. Eu e Tutu, pedi pra vocês me esperarem na mesa. Vou chamar o Tutu pra te ajudar. Na mesa, a gente vai finalmente revelar quantos cachorrinhos tem na camisa do Tutu. Já temos uma pessoa que venceu. Foi a primeira pessoa que mandou o número correto para o nosso Instagram. A gente vai telefonar pra essa pessoa da mesa. Enquanto todo mundo na mesa. Até já, já. Até lá. O vizinho. Resgatei o gato. O gato. Que gato? O gato que pulou pra casa do vizinho. O seu gato? O gato da minha irmã. E eu tava contando pra ele o resgate. Nossa, resgate. Tá, gato? No horário tranquilo, meia-noite, a vizinhança dormindo. Não precisou chamar os bombeiros? A minha irmã vizinha disse, não me chamou o bombeiro. Eu falei, você é louca, né? Mais um monte de gente. Chama. Eu já chamei. Porque o gato não tá preso na cara. Você é louca, mas eu já chamei. E morri de vergonha e pedi um milhão de desculpas. Porque tava fácil. Olha a textura. E é grande, menino. A textura, Ju. Por que você morreu de vergonha? Olha a textura. Por quê? Você chamou o bombeiro pra resgatar o gato. Todo mundo chama. Tem gente que chama pra outras coisas, até. É, mas... Nossa. Não vai comer, mulher? Não vai contar a história? Não. Não, eu tava falando pra ele. O vizinho é novo e ele telou o terraço dele. Só que como a gente... Eu levei o gato pra castrar, ele estressa muito pra andar de carro, esse gato. Aí ele foi pelo telhado e acabou lá no vizinho. E eu chamava ele e eu só ouvi o meado. Aí eu fui seguindo, né? Qual o nome do gato? Âmbar. Aí, quando eu vi hoje ele tava, eu falei assim, bom, vou tirar ele daí e como. Eu fiquei pensando. Aí ele pulou pro outro vizinho que eu conheço, mas já era meia-noite, né? Eu tô cá, né? Aí foram entregar um sanduíche no vizinho. Não sei suas histórias de vizinho, hein, Ju. Eu falei, ai, que bom, né? Vou entrar e pegar um gato. Aproveito o sanduíche, o gato, eu... Achei que era hora do lanche. Mano, eu entrei e o gato pulou porque tinha tela. Meu Deus do céu. Voltou. É. Aí como a casa da Minuma também reforma, eu peguei a escada do pedreiro, pus com toda a ciência do mundo, soltei com cuidado a tela onde o gato tava, peguei o gato e prendi de novo. O que ele ia fazer? Parabéns, Ju. Nada como uma mulher inteligente. Ah, mandou bem. Eu não vou deixar o gato preso lá porque eu não conheço o vizinho e se eles não gostam de gato, tem medo, né? E se o vizinho não sabe, agora ele descobriu. Tudo o que aconteceu. Tudo o que aconteceu. Você nem sonha, mas é o que aconteceu. Tem vários. A tia da Natália Kutlak, sabe quem é? Claro que eu sei, a Natália é maravilhosa. A tia dela teve um AVC e ela é super fã, disse que minha e sua, e ela pediu pra gente mandar um beijo. Ela falou o nome da tia? Falou. É Maria Aparecida Ferreira de Moraes, que a tia dela não está falando, mas está ouvindo e assistindo. Ô, Maria, vamos ali, é um beijo de nós três, viu Maria Aparecida? Um beijo. Que você se recupere rápido e completamente, tá bom? Vai dar tudo certo. Sim, melhoras. 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 Bem rápido. Bem rápido. Olha, na brincadeira... Você queria falar, fala. Não, não. Porque na brincadeira quase que eu como todo o meu pedaço. Aí você pegava o outro pra fazer o outro. Eu vou pegar o outro, mas assim, esse, o de cupuaçu deve estar uma delícia, de leite em pó deve estar uma delícia, mas esse de churros é imperdível. Muito, muito, muito saboroso. E quando está muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Arrasou, Jô. Aê, Juliana Boulde. Não, eu gritei na sua orelha, né? Juliana Boulde. Gente, eu não tenho o que falar. Ah, o padrão Juliana Boulde é muito alto, muito sofisticado. Sofisticado na simplicidade, Jô. É muito gostoso tudo que você faz. Que bom. A gente come um de olho no outro. Saboroso. Nossa. O telefone da Juliana Boulde, ela já vai falar mais sobre o trabalho impecável dela. É 11-9-89-65-6506. 9-89-65-6506. No Face e no YouTube, Chef Juliana Boulde, com dois Bs e D mudo. Chef Juliana Boulde. No Instagram, igual. Chef Juliana Boulde. Em todas as redes, né, Ju? Em todas as redes. Chef Juliana Boulde. Exatamente. Encomendas, como é que é? Isso, pode ir lá, tem encomendas, pequenos jantares, petit comité, que eu não gosto de... Eu gosto de acompanhar de perto, então eu não gosto de festas muito grandes. E mesas de doces, bolos. Isso é... como é que é? O céu é o limite. É, é verdade. De tudo, né? De número, de encomendas, de sabores, de tudo. Tudo. E podem se preparar aqui pra Páscoa, vamos ter muitas novidades. Jura? Ansioso. Páscoa nesse programa é nesse aqui. Ansioso. É uma semana, é um mês de Páscoa maravilhoso. Maravilhoso. Eu falei que assim, eu gosto, eu sempre trabalhei com poupa suja, é um sabor que vai muito bem, meus clientes amam, mas esse ano vão ter mais, acho que três ou quatro sabores de frutas brasileiras. Obam! Que legal! Obam! Certíssimo, valorizando os nossos. Exatamente. Obrigada.